Oi gente, eu sou Mary, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Gente, agora eu comprei essa Vou aqui no banheiro Vou roubar meus dentes E eu vou nos dentes e vou colocar o aparelho É, eu vou colocar o aparelho, gente Vocês vão acompanhar minha coisa aí pra eu colocar o aparelho Escovar nos dentes Já Vamos no dente Vamos lá, gente, vou escovar e depois eu volto Acabei, vamos Estou aqui arrumando o cabelo, gente, que a mãe pediu Oi, Ana Meu pai desceu na escada Bom dia Gente, eu tô saindo do carro E vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tem essa massinha Comprei um monte de coisa assim pra aparelho, né Comprei a escova De dente Que ela pediu pra comprar, né O dental E coisa aqui Olha aí, tem tudo Ai, é isso Meu Deus Não queriam colocar aparelho Não é legal Daí também comprei essa massinha Ela deu, né Não queram colocar aparelho, tá Não é legal Não é legal É isso, gente Bom, gente Acabei de chegar em casa E tal Como eu disse Vem essa massinha Não é porque a Fabiola A dentista lá me deu Então eu disse que isso aqui é pra colocar em cima das borrachinhas Quando eu estiver doendo assim Eu, não tá doendo Mas eu vou colocar por Porque eu não sei Mas eu quero colocar, entendeu Porque ela disse Que precisa ter pra não machucar, entendeu Então eu vou aqui colocar Aí você pega Você faz uma bolinha Gente, é um saco Tá, mas vamos lá Aqui, ó Aqui E aí você vai apertar Aqui, ó Aqui, em cima da borrachinha Vai apertar Ai Vai que eu fiz certo Será que eu fiz cagada Ai, meu Deus Acho que eu fiz certo Eu vou fazer isso em todos os dentes agora Meu Deus, fica assim, ó E aí não machuca Vou fazer isso em todos os dentes Depois eu volto Tô bem estranho, né Só que agora eu não machuca Eu posso falar normalmente E eu sempre vou estar com isso aqui, entendeu E eu já gastei Toda a minha massinha aqui, ó Já gastei um pininho de toda a minha massinha Então é isso, né Gente Encerrando o vídeo por... É Encerrando o vídeo por aqui, tá bom, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E as notificações Pra ficar bem ligado aí no canal, tá bom Isso E no começo do vídeo eu não vou fazer isso, né Então, se inscreve no canal Deixe seu like Se você já gostou do vídeo Então é isso E tchau Tchau Tchau.